Vou chamar o professor Jonas Evaristo Ferreira, de Química. O professor Jonas é licenciado pelo Instituto de Química de Araraquara, Unesp, em 2003. Estudante de graduação em licenciatura em Pedagogia pelo Mackenzie. Atualmente é professor efetivo de Química do Tufic Julián desde 2007. Professor voluntário de Química desde 2006, no cursinho pré-vestibular popular Prestes Vestibulares. Bom dia a todos. Bom dia à mesa organizadora, ao professor Elisabeth, ao professor Júlio, aos colegas que vêm nos acompanhar do Tufic Julián. A minha bela esposa, que me traz inspiração. E ficou na madrugada também me ajudando a preparar esse material, que a nossa vida realmente é corrida. Então, a princípio, eu vou fazer uma apresentação para vocês, de como que a nossa escola está localizada, o que que a nossa escola traz de demanda, que aí a realização do trabalho, ela tem que ser pautada em cima de uma demanda, que é trazida para você. Daí as imperfeições ou perfeições, elas são sanadas com o transcorrer do tempo. Vou comentar sobre alguns questionamentos que a própria universidade, ela traz com esse fórum, que é uma resposta à formação dos professores. Eu farei comentário sobre isso. Farei comentário como que eu me coloco diante dos meus alunos, e como que os meus alunos, eles têm essa devolutiva, para que a gente possa imaginar como é que, no caso, eu, como professor de Química, eu posso deixar a minha contribuição nesse cenário, que não é um cenário dos melhores na nossa educação brasileira, mas é um cenário que a universidade, ela está agora, quer dizer, sempre esteve, mas agora, me parece que as políticas, elas sofreram erros constantes por desgovernos, haja visto os problemas que as universidades estão passando, a USP, a Nucamp, a Unesp, especificamente, e esses reflexos, obviamente, já estavam lá no ensino médio há décadas. Então, o fórum, ele vai trazer essa contribuição, até para que nós possamos nos oxigenar e pensar que nós não estamos excluídos, assim, ou marginalizados, sem um horizonte, sem um norte, sem ninguém estar olhando para nós. Eu vou ancorar a minha fala em cima de pessoas importantes, que eu creio, os meus professores do Instituto de Química, e, em especial, minha professora de Prática Pedagógica, já falecida, Joseli Cobal, no meu professor de Geologia, Miguel Ruiz, que ainda está lecionando no Instituto de Química de Araraquara. Vou me ancorar em cima do Michel Foucault, vou me ancorar em cima do Montaigne, da Antropologia, vou trazer aqui a ideia do Darcy Ribeiro, vou pegar a minha inspiração, que é o Rubem Alves, vou também fazer uma referência aqui ao Mário Sérgio Cortella, e outros tantos que pautam a minha fala e a minha vivência em sala de aula. Está legal? Então, nós estamos aqui com o ensino de ciência no nível médio, casos de sucessos. E aí a gente sempre vai ter uma contradição, que eu acho que o contraditório é importante em todas as falas, é de sucesso. Quando você está em uma situação de penúria, e alguém vem e te diz que você pode, ele é um sucesso. Até porque mensurar sucesso hoje é muito difícil. Então, eu faço aqui uma contraposição à fala do colega, porque nós vivemos, segundo, obviamente, se a gente for pensar no Foucault, a gente vive numa sociedade de vigiar e punir, tão intensa, a universidade, as escolas punem e vigiam a todo instante, que, obviamente, a gente leva à loucura mesmo. Os professores estão adoecendo, os professores estão entrando num momento de loucura. E a universidade, creio, está um pouco atenta a isso. Mas o nosso sindicato, especificamente a POS, que faz um trabalho decente na busca e na procura dessas soluções, ele sabe que, se nós estamos com todas as problemáticas dentro da sala de aula, é porque nós estamos adoecendo mentalmente. E isso é triste demais. E, por isso, as minhas inspirações. E volto a falar, especificamente, da minha esposa, porque se ela fosse se ancorar em mim pelo meu contra-cheque, ela já teria desistido de mim faz tempo. Então, a política salarial, obviamente, ela precisa existir, mas precisa existir com clareza. Alguém precisa dizer, olha, você está ganhando 1.500 reais, 2.000 reais. Nunca que eu lecionaria dessa forma. Então, se a minha fala não for ética, não for moral, o meu aluno não vai ter inspiração nenhuma. Se ela for pautada em números, se ela for pautada em cima de um salário, esqueça todo o trabalho do fórum, esqueça todo o trabalho que a universidade está realizando, porque vocês não vão conseguir absolutamente nada. Alguém precisa gritar nesse país e dizer, há um valor humano. E a antropologia do Darcy Ribeiro com o povo brasileiro, ele traz isso. Você precisa entender que o seu aluno não é um número. Ele é um ser humano que está gritando junto com seus professores. E aí eu estou colocando para trazer uma provocação para vocês também. Bom, rapidinho, apresentando a escola, e sem pedir licença à minha diretora, porque nós conversamos espiritualmente, eu me fiz pegar emprestado os dados que ela, com tanto trabalho, elaborou. E como é uma continuação do fórum, essa apresentação já foi feita quando viemos aqui discutir gestão. Então, para ser bem rápido, é uma escola de tradição, que ensina, que aprende. Você tem um grupo de gestores que trabalham com respeito mútuo. Essa coparticipação entre os professores da gestão é o que nos sustenta. Você tem uma escola que reflete, que contextualiza, obviamente, o reflexo da escola brasileira, da escola pública, é um reflexo da universidade. Então, e eu faço a provocação aqui, novamente, que essa palavra gargalo, que tanto é difundido nos livros, nos jornais, ela é estranha quando se fala gargalo, está no ensino médio. O gargalo, se nós formos pensar, e eu vou fazer essa contradição, está na universidade também, principalmente. Porque se eu me considero um professor extremamente bem informado, é porque eu vim da universidade de qualidade. Eu não posso chegar em uma sala de aula de ensino médio e dar uma aula de 1,99. Eu não fui educado para isso. Então, quando as universidades, elas fizerem o seu papel, o seu trabalho, dentro de toda essa dinâmica, nós teremos melhores professores, com certeza. Mas, infelizmente, as políticas estão colocando professores mal alfabetizados nas salas de aula. Quando a professora Ieda colocou no outro fórum que nós fazemos uma certa redação para os nossos professores, é para saber até que ponto que eles sabem ler e escrever. E são terríveis os diagnósticos, mas é com isso que nós trabalhamos. E é com isso que a gente vivencia o espaço da escola. Ah, lembrei também, o Iberno também vale a pena, e a Heloísa Lick, com o processo de gestão e com os espaços não escolares, obviamente. A gente precisa pensar em tudo o que for possível. Eu sou professor, eu não sou professor de química, eu sou um professor. E eu preciso estar atento ao que ocorre dentro do meu espaço escolar. A localização, você tem uma população de Carapicuíba, uma cidade extremamente pobre, é uma cidade populosa, você pega ali uma área de 34 mil quilômetros, mas com quase 400 mil habitantes. Então, quer dizer que os alunos que estão chegando na minha sala de aula, eles vêm de em torno de 400 mil habitantes. O que será que está chegando? Se as escolas não trabalharam adequadamente, como é que esses alunos estão chegando na minha escola, na nossa escola, na verdade. E vai aparecer alguns dados estatísticos para vocês entenderem um pouco melhor. Alguns dados socioeconômicos. Sexto município mais pobre do Brasil. Puxa vida, o Brasil é muito grande, por isso eu falei da antropologia. Nós estamos lidando com a escola, com a população de alunos, numa cidade que é o sexto município mais pobre do Brasil. Então, o olhar e a formação do profissional, ele tem que ser diferenciado. Ele não pode ser simplesmente aquele de excluir, aquele que olha o aluno com um fator numérico. Tem que ser um fator humano. E a gestão, ela tem uma importância muito grande nisso. Escola Estadual do Fico Juliã. Está lá, 21 salas de aula, bem rapidinho. Você tem turmas ali de primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, manhã e tarde, que é o que nós trabalhamos. Uma média de 40, 45 alunos por sala de aula, que são os meus alunos. 23 salas de aula, uma média de 2.500 alunos. Se nós não tomarmos cuidado e não nos defendermos do ponto de vista humano, alguém pode dizer que aquilo ali é um sistema carcerário, com 2.500 jovens. Aquilo não é um sistema carcerário. São 2.500 jovens agonizando por um futuro melhor. E a escola, ela tem que propiciar isso. O fórum tem esse dever e está cumprindo com certeza, maravilhosamente, a partir do momento que traz a realidade da escola para a Unicamp. Minha formação. Sou licenciado em Química, pelo Instituto de Química. Estou fazendo pedagogia no Mackenzie. Eu tive dificuldades em fazer um mestrado, um doutorado, sempre quis, mas os afazeres na sala de aula, a jornada estafante da sala de aula, a jornada muito grande, daí um terço de hora fora dos espaços escolares que estão nos negando constantemente. O professor precisa de um tempo fora da sala de aula para conseguir repensar a sua prática. Nós não temos esse tempo. Minha função atual, como o professor colocou, eu sou professor do Tufico e Julián, desde 2007. Quando eu falo em valor humano, é que eu me formei nessa escola. Eu fiz no meu colegial no noturno nessa escola. Eu fui para a universidade pública e eu retornei para lecionar junto com os meus professores. É maravilhoso isso, quando você ama o que você faz. E eu amo o que eu faço. E daí eu preciso passar para os meus alunos que o valor não é só numérico, ele é humano. E sou professor de um cursinho popular, Prestes e Vestibulares, que em conversas aqui acabei descobrindo que o meu aluno Wagner, que foi do Tufico e Julián, que foi do Prestes e Vestibulares, foi aluno do professor Júlio aqui, que deu aula para ele. Então, quer dizer, quando algo está funcionando, esse ciclo, ele se comunica. Os vasos, eles se comunicam. E você só pode ter bons retornos, obviamente. As principais dificuldades para ensinar química em sala de aula. Número excessivo de alunos por sala de aula, 40, 45. Sérias lacunas de aprendizagem. Deficiências na habilidade de leitoras e escritoras. Terrível para nós, que somos de exatas. Como que você vai interpretar um exercício daqueles se essas lacunas são tão pertinentes? Elas são tão sintomáticas e sistemáticas. Baixo conhecimento das quatro operações básicas. Nossos alunos chegam nessa condição. Nesse universo que eu falei para vocês, de 400 mil habitantes. Sem noções básicas de biologia, física e ciência química. Então, quer dizer que tem um gargalo muito grande nas aulas de ciência, que é onde você propõe que o aluno tenha, pelo menos, as noções básicas, para que o professor de matemática, química e física possa contemplar o ensino médio de uma forma melhor e com uma qualidade melhor. Alunos com baixíssima autoestima e perspectiva de futuro. É assim que eles chegam na nossa escola. Eu não acredito. Eu estou aqui simplesmente por estar. Porque disseram que eu tenho que estar. Como é que você trabalha química e matemática com um aluno que está com baixo, com a estima lá embaixo? Desacreditados da função social e emancipadora da escola e desinteresse em realizar atividades na escola e fora da escola, que foi o que o professor acabou abordando com a gente aqui. Principais dificuldades para ensinar química em laboratório, especificamente, que é a minha área. Número excessivo de alunos, que eu não fui colocado pela professora, também, minha colega de química. Sem nenhum conhecimento de normas de convivência, eu não posso entrar no espaço de laboratório com a mesma formação que eu entro no espaço de sala de aula. É um outro universo. São formas diferentes de você se prostrar, de você pensar, até de você ouvir. Então, eu preciso também reeducar os meus alunos ou educá-los para o laboratório. Número de aulas insuficientes, que é o comum com a professora, realmente, duas aulas para você teorizar e colocar prática. Estão pedindo demais para nós, mas nós estamos trabalhando. E excesso de atribuições do professor dentro do laboratório. Eu tenho que preparar a aula, eu tenho que preparar os materiais, as vidrarias, eu tenho que limpar, eu tenho que lavar, eu tenho que guardar, porque vem um outro professor e tem a próxima aula. E eu tenho que tomar cuidado para os meus 40 alunos não saírem do eixo. Porque ali tem substâncias, no nosso caso, do laboratório, extremamente perigosas. Então, imagine se Foucault estivesse aqui, se não diria que eu estou quase à loucura. Mas eu não estou ainda. Dificuldades enfrentadas pelos alunos na aprendizagem. Agora é deles que nós diagnosticamos isso. Chegam no ensino médio sem noções mínimas, como foi dito, desconhece regra de três porcentagem, massa, volume, densidade, gravidade, uma confusão imensa para que você comece a fazer os devidos consertos. Não dissertam sobre átomo, molécula, substância, estado físico, o básico que poderia ser abordado nas aulas de ciência de oitava série, por exemplo. Violências no cotidiano. Coloquei, entre aspas, ali, porque quando a gente fala de violência escolar, as pessoas tendem a pegar da terna o resende da vida e achar que é socar e dar bicuda nos alunos, que é violência. Tem o olhar, tem o gesto, tem o homossexual, tem o negro, tem a mulher. Não é isso? Então, tem vários tipos de violência. As silenciosas são as mais doloridas, porque elas levam muito tempo, elas se internalizam de tal forma que leva muito tempo para se tirar. Desconhecem vidrarias básicas de laboratório, como becker, tubo de ensaio. Espero não estar falando grego para alguns de vocês, porque vocês já passaram pelo ensino médio. Baixíssimo vocabulário da língua portuguesa. E eu coloco aqui, não como o professor que, nossa, mas ele falou, nós foi, nós vai, a linguística permite isso. Eu estou colocando, por vista desapropriado, o significado das palavras, porque o significado das palavras te faz pensar e refletir. Nós entendemos que o nosso aluno tem problemas de fala, como nós vai, nós foi, nós quer, nós sobe para cima, nós desce para baixo. Nós consideramos isso na nossa escola. Por isso, o valor humano, ele tem que vir em primeiro lugar. Lê e escreve mal, falta de conhecimento de somar, subtrair, sem hábito de leitura, pesquisa e rotina de estudo, não tem hábito, foi diagnosticado pela nossa enquete que fizemos com os pais e com os alunos. Sem noções mínimas de produção de texto, claro, é consequência, não é? Chegam desencorajados a questionar os espaços escolares. Parece estranho isso, mas os nossos alunos, o meu aluno, eu quero que ele diga, professor, você não está preparado para ser o meu professor. Você poderia encontrar outra profissão para você trabalhar? Eu falo constantemente isso aos meus alunos. Uma das falas que eu tenho com bastante pertinência. Não permita que ninguém entre nesse espaço e brinque com a vida de vocês. Se um dia assim eu fizer, me convinde a se retirar. Você não pode deixar a professora entrar aqui que não tem uma formação adequada. Grite, seja crítico. Agressivos e com dificuldades em relacionar-se coletivamente. Dentro de uma cidade como a que está apresentada, você quer demais o aluno chegar na sua sala de aula todo comportadozinho, lindo, maravilhoso, achando que é perfeito o mundo que ele vive. Então, essas agressividades, elas aparecem. Estratégia para o ensino de química. O ensino de química no sentido do ensino médio e da universidade. Apresentação da escola como espaço coletivo e acolhedor. No caso, eu tenho que apresentar para os meus alunos. Efetivação de um contrato didático e apresentação das normas de convivência da escola. Chamo a atenção para o contrato didático, que tive o privilégio de conversar com o professor Júlio, e ele se reportou a um colega dos Estados Unidos, que disse que lá é comum. Então, o gostoso de tudo isso é que eu, junto com os meus alunos, nós propomos esse contrato, e ele está alincado, possivelmente, nas melhores escolas do país. Então, quer dizer, a educação é única no planeta. Quando você tem normas de convivência, uma relação mútua ali com o teu aluno, as coisas que aparecem no papel, elas são apenas referências, que é o que aconteceu no caso do meu contrato didático, que eu vou comentar com vocês. Discussões sobre a importância de respeitar-nos uns aos outros na fala e nas ações do cotidiano. Eu não posso desrespeitar o meu aluno. Eu não posso. Eu sou proibido de desrespeitá-lo. E ele entende isso. Ele passa a me respeitar. Respeito restrito ao espaço e função do professor. Eu coloquei isso para dizer a vocês que todas as vezes que os meus alunos são convidados, e eu os convido sistematicamente a vir à frente, eu digo para eles, esse espaço aqui é um espaço sagrado. É um espaço onde as pessoas têm que ter honra, têm que ter respeito. E digo a eles, se você for desrespeitado nesse espaço, aponte para os seus colegas e retire-os da sala de aula, porque eles não merecem ter a fala de vocês. E eles vão, assim, com sangue nas veias para encontrar um jeito de alguém os desrespeitar e eles mandarem para fora. Eu preciso da segurança para eles exporem os seminários e as falas que eles precisam ter. Estratégia para o ensino... João, anda rápido, que o teu tempo já foi. Estratégia para o ensino de química. Leitura de texto. Nós discutimos sobre noções básicas. Anotamos no caderno o que isso tem de pertinente. E a cada dificuldade nas quatro operações, o professor de química, que também é formado, tem conhecimento de matemática e física, tem a obrigação de ajudá-lo nessa tarefa. O contrato didático, que a gente apresenta para os alunos, é feito em sala de aula. Vou colocar só pontos importantes, que é sermos assíduos, eles têm que ser assíduos, eu também tenho que ser. Nós temos que ser questionadores, temos que ser extremamente respeitosos. Nós somos obedientes, mas não dócil, lá no finalzinho do lado direito. Eu não quero meu aluno dócil, eu quero meu aluno que tenha respeito, eu quero que ele seja crítico, e para isso eu não posso estar acima dele. De novo, será sido esse formato aqui, nas abordagens que vocês, porventura, venham a fazer, a gente discute melhor. Provas objetivas e dissertativas, eu devo ser imparcial, e nós devemos nos respeitar, que é basicamente o que esse contrato traz de referência. Proposta para a formação de professores, que o fórum, ele fez esse pedido. Instituir espaço na universidade com um aluno, como aluno especial e ouvinte. Eu preciso que a universidade me dê um espaço para que eu venha como aluno especial, ou como aluno ouvinte. Tem professores querendo isso, muitos professores. Que professores da rede estadual possam reforçar e aprender os conteúdos que julguem possuir lacunas na área que assim achar pertinente. Leva grupos de estudos às escolas, com o intuito de ensinar e aprender métodos de pesquisa educacionais, propostas do professor, ensinar seus alunos métodos, orientações, etc. Levar para dentro da universidade professores, que é o que o fórum está fazendo, da rede pública, para debater sobre temas como violência, avaliação e outros mais. Proposta para a formação de professores. Instituir critérios de certificação para esses cursos, juntamente com a Secretaria Estadual de Educação, valorizando profissionalmente o professor e exercício, prioritariamente. Criar grupo especial para a formação dos professores nas áreas de especializações, mestrado, doutorado, que, por um lado, tenha a dissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, mas que não nos pressione tanto com publicações. As nossas necessidades são outras do ensino médio. Eu sei que essas publicações atrapalham até o raciocínio de vocês na universidade. É importante? É. Proposta para o ensino de química. Incentivar os alunos do ensino médio a serem professores. Precisamos, é para isso que o fórum existe. Garantir uma boa de estudo em forma de salário desde a entrada desse aluno na universidade. Divulgar nacional e internacionalmente não só o que vocês produzem, mas que existem alunos na universidade que querem ser professores. Eles precisam se sentir importantes. Garantir vagas na universidade a alunos que procuram as licenciaturas e têm boas notas durante o ensino médio. Nós precisamos tirar direto o ensino médio, abrir um link, abrir um leque dentro das universidades para que possa ser propiciado um quê de nascer em uma educação de qualidade, uma vontade de ser professor. Tornar obrigatório o estágio supervisionado, que eu creio que tem que ser obrigatório. Os estágios supervisionados são uma mentira dentro das escolas. Garantir vagas dentro da rede pública após conclusão do curso de graduação. Criar cursinhos preparatórios, que algumas universidades têm esses cursinhos preparatórios para que o aluno já possa treinar na universidade e possa entender a necessidade de ser professor e, ao mesmo tempo, resgatar em torno da sua cidade aqueles alunos que têm dificuldades, que têm alguma defasagem. Experiência que estão dando certo. Valores morais e éticos, no qual me norteiam. Contrato didático, valorização humana. Avaliação e diagnóstica, que não é só numérica, ela é processual. Experiência que estão dando certo. O conceito de educomunicação, os meios de comunicação, como no Facebook, por exemplo, cada uma das minhas turmas tem um Facebook, sim, e lá nós conversamos, lá eu posto vídeo-aulas do Khan Academy, que é da Fundação Leman, e também do Vestibulano Digital, que é o que aparece aí, em outras palavras, nessa apresentação do slide. O laboratório é onde nós trabalhamos aqui, meus alunos em laboratório, de 2007 a 2014. Esses dados já foram apresentados, só chamo a atenção aqui, das três escolas, a pública, que é a nossa, Tophique e Julián, teve uma pontuação de 400 e 86. Mas precisamos, gostam de falar de números, então pensemos em números. São 11 do ângulo, que prestaram, 27 da apostila objetivo, que o programa de... que funciona, o material didático é do objetivo, e nós, 324, porque nós não excluímos nossos alunos. Vai fazer todo, mas eu sou, eu não consigo, você sabe que eu sou mal em química e matemática? Você é um ser humano, você vai prestar isso, porque você precisa entender a necessidade de fazer provas. Não excluímos ninguém. Aí o cursinho para esses vestibulares, junto com o Grêmio Estudantil, que nós temos um cursinho no final de semana, que os professores da própria escola, eles trabalham no final de semana, tentando dar uma luz a esses alunos, especificamente para o Enem. E o curso para esses vestibulares é aquele no qual esses alunos, quando saem do vestibular, é um cursinho popular e gratuito. Eles acabam indo para lá. Está aqui feira de profissões, realizações. Aquilo é o nosso oxigênio, eu não posso deixar de falar. Quando nós estamos em greve, quando os nossos alunos, eles nos têm como uma continuidade, eles dizem, professores, vão às ruas que nós estamos com vocês, nós nos sentimos fortes, o sindicato se fortalece, todo mundo fica feliz. Então, os nossos alunos fizeram isso, no momento que nós mais precisávamos, quando estávamos nas ruas, fazendo greve, contra as políticas educacionais do senhor governador. Aqui fala um pouquinho sobre o que é um cursinho popular. Aqui no cursinho, o presto, que eu falei para vocês, algumas figuras que entendem o nosso trabalho e a continuidade do Tufic, junto com o Prestes, de uma certa forma, o professor Luiz Carlos, o professor Abissaber, no qual todas elas eu participei, dessas mesas aqui, o professor Alfredo Bose. Aí temos aqui outras aulas inaugurais aqui, com o senador Eduardo Suplicy, que é uma pessoa que eu me refiro como ética, do ponto de vista político, é a pessoa que me faz acreditar ainda em política. Os meus alunos que estão nas universidades, estão na USP, Unicamp, Unesp. Vamos encerrando. Terminei. E aqui, só chamando a atenção, opa, de vocês, que o professor está ali ao lado, pedindo muito obrigado para vocês, e esses alunos, eles provavelmente estarão aqui com vocês em algum momento. E, infelizmente, essa questão de tempo, eu sei que a mesa precisa trabalhar dessa forma, mas nós precisamos também repensar o tempo de discussões dentro da universidade e dentro da escola. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.